Música Liberta a tua igreja Desperta a tua noiva Troca as nossas vestes Ensine a orar Nos traga pra perto Abra os nossos olhos Queremos ser livres Ensine a amar Lá em cima, vamo lá! Aquele que não chora pela dor do seu irmão Que não se compadece de um fraco coração Que Deus está servindo Porque canta, és bem-vindo Se despreza o amor Preste atenção na ferida que fumou E quem pode curar com palavras de amor? Se o ego não entende Que julgamento não permite Que culpa é este que tu mora? Liberta a tua igreja Desperta a tua noiva Troca as nossas vestes Ensine a orar Nos traga pra perto Abra os nossos olhos Queremos ser livres Ensine a amar Pai, estou chorando pela igreja Pai, estou chorando pela igreja Pai, nos coloca em comunhão Pai, estou chorando pela igreja Pai, estou chorando pela igreja Pai, estou chorando pela igreja Pai, nos coloca em comunhão Desperta tua igreja, desperta tua noiva Troca as nossas vestes, que se não dá Nos traga pra perto, abra os nossos olhos Queremos ser livres, ensine a amar Liberta tua igreja, desperta tua noiva Troca as nossas vestes, ensine a orar Nos traga pra perto, abra os nossos olhos Queremos ser livres, ensine a amar